Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual O céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não é do mal É o meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez Te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu O céu Uma estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mal Não leve a mal É o meu coração É o meu coração Querendo te encontrar Meu amor Meu amor Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Meu amor Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mal É o meu coração É o meu coração Querendo te encontrar Meu coração Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mal É o meu coração É o meu coração É o meu coração Meu coração Querendo te encontrar Me lembro É o meu coração É o meu coração É o meu coração Eu amo